1h48, gente, nós tivemos acesso a áudios que mostram que criminosos controlam quem entra e quem sai de um presídio. Controla tudo por aqui, ó, pelo celular. Eles determinam até quem pode ficar na cela e também planejam vídeos que serão postados, olha isso, planejam vídeos que serão postados para tentar derrubar o diretor de uma penitenciária. É, acabou o estado das penitenciárias do Brasil, tem que retomar o controle, porque hoje já se esvaiu pelas mãos igual a água entre os dedos. Vamos ver. O jornalismo da Record TV obteve com exclusividade áudios de presos que mostram que, diante da repressão da Secretaria de Administração Penitenciária, os bandidos estão recuando e proibindo alguns crimes em determinadas áreas do Rio. A partir de hoje também foi decidido também que não entrará nas cadeias nossas ladrão de celular, de bicicleta, de táxi, de ônibus, de posto, de gasolina, entendeu? De van, esses furtos sem futuro, entendeu? Isso vale para qualquer área do TCP, entendeu? Então, oriente seus soldados que a partir de hoje está valendo. Quem está vai ficar, esses ladrões aí que cometeram as coisas, vai ficar. Mas a partir do momento de hoje não vai entrar mais essa situação aí, entendeu? Que esse tipo de coisa só enche a cadeia nossa, não acrescenta em nada. No outro trecho, o bandido proíbe atualizações em redes sociais, tudo para evitar as operações nos presídios. A partir de hoje, o amigo que postar foto em face, o amigo que mandar foto para a rua, estátua, tudo relacionado a foto, será banido da facção. Está proibido em celular, se atualizar o face, se lombrar, qualquer tipo de foto sairá do TCP. Isso vale para dono de boca, pequeno, enquanto boca grande, entendeu? Isso vale para o olheiro ou dono, sem sepatia. No combate aos crimes, a CEAP anunciou para os próximos meses mais investimentos em tecnologia. A Secretaria está recebendo 14 body scans, scanner corporal. Está recebendo um grande centro de monitoramento. Nós vamos ter monitoramento de todas as unidades prisionais, subordinado à Subsecretaria de Gestão Operacional. Estamos utilizando drones, em 90% das nossas operações nós utilizamos drones, a nossa inteligência utiliza drones e estamos fazendo testes de bloqueadores de celulares. Tecnologia e inteligência. Uma dupla, que usada de forma constante e eficiente, tem tudo para se tornar a grande inimiga dos bandidos. O criminoso, em geral, trabalha no efeito sanfona, né? Então, onde você começa a apertar e diminui e começa a abrir para o outro lado. Então, a Polícia Civil tem certeza também que está apertando o lado dela, a Polícia de Investigação, e com isso a população vai sair ganhando.